Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momentos Ou separação Você tem que me dizer Se me quero vai sair A indecisão me mata Você tem que decidir O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente O que vai ser de nós Vai Se o teu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei Que vou passar Um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo Assim prefiro Terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus Música Música O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Sem saber se vai voltar Mas não me deixe Mas não me deixe assim Sei Que vou passar Um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo Mas com o tempo Vou parar De enlouquecer É pior Duvidar E perder Diz Se está na hora Desse jogo Se acabar Se é pra ficar Assim prefiro Terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus Adeus Adeus